Olá pessoas, eu sou o Nalu, como é que vocês estão? Tudo sereno? De boa aí então? E hoje estamos aqui para mais um vídeo desse jogo maravilhoso, não é mesmo? Jogo repleto de histórias e muita trilha sonora, mistérios e coisas assim, né? Caso você esteja se perguntando por que eu tô falando com essa vasca bolosa, é porque eu tô gravando de madrugada, né? Então não dá pra acordar os gatos, aí é meio complicado, mas é o horário que eu tô achando pra gravar vídeos, então vambora. Mas antes de começar o vídeo, você já tá ligado que você tem que deixar aquele like para aquela fortalecida na firma, não é mesmo? Aquela fortalecida no trampo, né mano? Mesmo aqui, mocadinho de madrugada, a Luzão tá voltando a postar vídeo aí, pelo menos tentando, né? Criar uma regularidade que nunca existiu. Mas se você for novo também, não deixe de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos também, já dá aquela escamoteada no sininho aí da notificação também, e é nóis. Vocês, assim como eu, talvez gostem de volta e meia dar uma lida nos artigos oficiais no site do Tibia, certo? Que afinal é lá que a Cipsoft se comunica com a comunidade, e na teoria posta informações que a gente pode confiar. E obviamente a Cipsoft posta sobre todas as áreas do jogo, inclusive, claro, da parte que a gente gosta bastante aqui no canal, né? Aquela parte do Tibia que, né, não faz muito sentido, assim. Sei lá, umas coisas meio burras, né mano? E exatamente se tratando da parte de lore e mistérios do Tibia, o Nightmare, pra quem não joga Tibia, o Nightmare é um produtor de conteúdo da Cipsoft. Basicamente o cara responsável por causar aquela confusão no cérebro, deixar todo mundo meio louco. A questão é que muitas pessoas procuram ele pra ficar interrogando sobre esses possíveis mistérios do Tibia. Então ele, juntamente com a própria Cipsoft, decidiram criar uma série de artigos pra responder várias coisas. Não só pra responder, mas também pra complementar um pouco o trabalho deles, né, dentro da Cipsoft, mas especificamente, claro, o Nightmare, que é o Derek Johnson que trabalha com essa parte de histórias do jogo. E essa série de artigos é composta por quatro artigos pela Cipsoft, e cada um tem mais ou menos um tema, aborda um tema diferente. Se você quiser dar uma lida nesses artigos, é só procurar por Nightmare Stories. Eles foram postados por volta de 2013, mais ou menos. E o que é interessante é que na parte de discussão do artigo, ou seja, já na parte do fórum no Tibia, onde os players podem comentar sobre o artigo, eles deram algumas respostas meio que oficiais sobre várias perguntas comuns, e também aproveitaram pra rebater alguns argumentos levantados por alguns players. Logo de cara teve um player que já puxou aquela carta da manga pra falar da Serpentine Tower. Mas o interessante é que a galera começa a se apegar mais à questão das coisas funcionarem ou não. Ou seja, se a Cipsoft realmente implementou conteúdo por trás dessas coisas que ainda não foram resolvidas. E nisso, outro player aproveita pra comentar que ele ama procurar pistas, ler livros, conversar com alguns NPCs, mas que nunca é tão satisfatório porque ele nunca tem a sensação de que tá chegando perto de uma resposta. Aí beleza, outros players também comentam o que eles sentem a respeito dessas quests, ou seja, eles dão a opinião deles sobre as coisas, pai e tudo mais. E aí que entra a resposta da Mirad, que não sabe a Mirad, é a... Mirad? É uma Community Manager do Tibia, e ela dá uma resposta bem curiosa. Primeiro ela chega ali na roupa e diz o seguinte, ela fala que algumas dicas são dadas no jogo, mas alguns players não reconhecem. E que por algumas vezes os players criam toda uma teoria da conspiração, em cima de algo que não tem nada a ver e não é nenhuma pista. Nenhuma pista ou que não tenha nenhuma conexão com alguma coisa, basicamente isso aí. E ela ainda diz que às vezes algum player tá tão convencido da sua própria teoria, que ele acaba fazendo outros players acreditarem, e esses outros players acabam se distraindo com a teoria dessa pessoa, e acabam perdendo de vista, perdendo o foco, e acabam sendo levados pra outro caminho que afasta eles de resolver aí o ziketeiro. Ela ainda menciona que eles ficam por muitas vezes tentados a dar uma dica ou uma pista pros players, dar aquele gás, dar aquela força que os players precisam pra seguir em frente, mas segundo ela, dando pistas, isso acabaria com esse emocional montanha-russa. Tradução 10 e 10 aqui. Mas o que ela quiser é basicamente que essa montanha-russa emocional seria aquele sentimento de você tá chegando perto de alguma coisa, logo seguido por uma frustração, e depois novamente subindo, achando que vai encontrar alguma coisa, mas se frustrando de novo e por aí vai. Ela ainda comenta o fato de seja os players fazerem confusão com as informações, ou não saberem interpretar essas informações, elas estão lá para ser vistas, como fatos concretos. Aí termina dizendo que a linha entre o conhecimento e a ignorância sobre esse assunto é bem estreita, mas eles não querem de forma alguma influenciar a criatividade e a imaginação dos players. Aí nesse ponto a gente já pode parar e dar uma pensada. Olosco, a Cipsoft não daria pistas se não existisse nada em nenhum dos mistérios do jogo, certo? Se a Mirad aqui tá falando que fica tentada em dar pistas, fala sobre pistas, então é porque as pistas levam a algo que existe. Pô, Nalo, então você tá falando que tudo é serpente em Tower of Sword of War e tudo dá pra resolver? Calma aí, filho. Conforme a gente vai avançando aqui no tópico, vocês vão perceber que a Cipsoft dá a entender que nem tudo funciona, mas nem que tudo não funciona também. Mas que nem eu disse, dá pra concluir que algumas coisas funcionam. A gente ainda não sabe o que, né? Mas tá legal. Depois disso, o tópico continua com todo mundo de leve esfregando a lajota na cara da Mirad, e outros players também dando ideias do que eles poderiam fazer com as quests e as paradas tudo aí, como eles poderiam apresentar isso pros players também, coisas do tipo. Tem até várias ideias legais, se vocês quiserem dar uma olhada. Aí, depois de várias páginas da galera descendo o cano nas ideias e falando das preocupações com quests, e, por exemplo, alguns players comentaram sobre a Cheyenne Quest e coisas do tipo. Depois de muita conversa, muita discussão sobre várias quests do Tibia, a Mirad saca a tramontina do bolso e escreve uma redação do Enem. Mas chega lá, Manuon, e diz muito obrigado pelas preocupações de vocês e as ideias. Nós passaremos ao time de conteúdo, ao time que trabalha com a criação de conteúdo do jogo, pra considerações futuras. Olha aí! Nem parece a Cipsoft, né? Ouvindo a comunidade. Aí a Mirad manda uma genial ali. Existem enigmas que ainda não foram resolvidos no Tibia. É claro, também há lendas urbanas. Com imaginação, uma criatividade suficiente, qualquer coisa pode ser interpretada como uma prova, ou como uma pista pra alguma coisa. Então, naturalmente, sempre vai ter mais lendas do que verdadeiros segredos. Que a gente já tá ligado, né? O pessoal aí mais fala de boatos e não sei o quê. Mas nunca tem nada muito concreto, não. Beleza. No entanto, a Mirad diz que essas lendas criadas por players são muito importantes nesse assunto. Aí ela fala novamente que se fosse revelado as coisas, isso ia atrapalhar a criatividade dos players e impedir esse processo criativo de pensar em ideias novas pra resolver as questões. Ela diz que não teria espaço pra esse tipo de coisa. Aí ela até coloca uma retratação dos players, tipo... Olha, essa porta tá trancada. Talvez a gente desbloqueie se a gente... Não, não dá pra abrir essa porta. Cipsoft já falou que não tem como abrir. Olha, essa cave parece com o formato do animal. Talvez seja uma dica pra... Não, a Cipsoft já disse que não tem nada a ver com isso daí. Mano, eu tenho certeza que tem um jeito de chegar lá e... Não, a Cipsoft falou que não tem como chegar lá. Pô, bora dar uma explorada lá na Serpentine e ver o que... A Cipsoft já falou que não tem nada na Serpentine? Basicamente, isso daí que ela quis dizer. Seriam coisas tipo, funciona ou não funciona. Um ou zero, sim ou não. O que é verdade, até certo ponto. Aí a Mirad manda mais uma daquelas filosofias de boteco, né? Parte da magia dos mistérios vem de acreditar mais do que saber que as coisas realmente existem. Desculpa, ninja, né? Que a Cip meteu ali com a história. Ela disse que as quests normais do Tibia, onde dificilmente tem algum mistério, algum segredo envolvido, aparece no quest log confirmando a existência da quest. Aí você sabe que tem uma recompensa te esperando no final dela. Mas que essas quests normalmente deixam a desejar na parte de mistérios. Mas não tem esse charme que os mistérios têm. Basicamente isso. E que também nem todas as pessoas veem uma recompensa no caminho, na jornada de descobrir uma quest. Ou seja, ela fala da parte dos mistérios. Que nem todo mundo gosta de ir fundo em alguma coisa sem saber se aquilo realmente vai dar um resultado ou não. E aí o que ela fala ali é quase que literalmente tipo, beleza, se vocês não querem perder tempo com mistérios, com esses enigmas, com essas lendas, vocês podem ir lá e ficar fazendo as quests normais. Que vocês sabem que vocês vão ter uma recompensa. Ela ficou meio pistola aí, vou combinar, né? E por fim ela termina dizendo que outros ainda aceitam esse risco de procurarem sem ter uma recompensa visível no final. Lembrando que ela não disse que tem uma recompensa no final. Mas que os players que fazem isso acabam por enriquecer o Tibia porque eles espalham histórias sobre suas investigações. E isso contribui muito pro universo Tibiano. Bom, basicamente é mais uma bela enrolada, né? E aí embaixo tem outra resposta da Mirad pra um player que perguntou mais ou menos o seguinte. Beleza Mirad, entendi o que você disse, mas se existem mistérios que na verdade eles têm uma solução. Mas agora deu uma atualização e deu um bug, ou aconteceu alguma coisa, corrigiu um bug, que fez com que ele não fosse mais possível de resolver. Vocês estão de olho pra ter certeza de que tudo tá funcionando? Aí ele comentou aí embaixo que já existiu casos que alguma quest parou de funcionar depois de um update. Que é verdade. O curioso é que até mesmo aconteceu com a Serpentine. Tem até vídeo aqui no canal se vocês quiserem assistir depois. Aí a Mirad abriu o refresco dizendo o seguinte. Teoricamente falando, alguma coisa desse tipo pode acontecer. No entanto, é muito improvável que isso fique muito tempo sem que a gente perceba. Olha aí a confiança da Cipsoft nela mesma, né? Aí ela diz que isso já aconteceu no passado uma vez ou dez, mas que eles rapidamente corrigiram o bug e ficou tudo de boa. Estava de olho, é isso que ela quis dizer. Bom, temos aí que um membro oficialmente confirmou que existem enigmas que ainda não foram resolvidos no Tibia. É a Sword of Furry? É a Serpentine Tower? Não sei. Seja lá o que forem esses enigmas, eles existem no jogo, seja lá da forma que for também, e eles estão aí para os players possivelmente resolver. Olha só! E lembrando mais uma vez que isso é um fórum oficial no tibia.com. Como eu já mencionei para vocês, vocês podem procurar lá por Nightmare Stories. Vocês vão encontrar essas respostas no fórum de comentários sobre o artigo. É muito interessante ver como a Cipsoft se posiciona a respeito disso. Eles realmente não cedem muitas informações. Mas bem, a gente pode ter uma leve confiança em algumas coisas, talvez. Mas eu já digo para vocês não hyparem tanto, nem criarem tantas expectativas em cima disso. Porque, né, mano? A Cipsoft, de repente as coisas estão ali funcionando, daqui a pouco o granuto foi para o saco. Mas agora me diga você, o que você achou dessas respostas da Mirad? O que você acha sobre esses mistérios do tibia? Comenta aí embaixo. Vocês acham que a maioria das coisas funcionam? Que a Cipsoft simplesmente largou algumas coisas aí? E, né, olha no que deu. Deixa o comentário aí. Se você for novo no canal, deixe de se inscrever também. Lembrando que agora toda segunda, quarta e sexta, a partir das 7 horas da noite, tem live aqui no canal do YouTube. Mas caso você não consiga assistir a live, não tem problema, porque ela vai ficar gravada e vai ser postada imediatamente. Beleza? Então é isso aí, pessoas. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Até aqui. Um abraço na alusão e fui!